Comida mexicana, tem alguém aí que gosta? Vamos comer! Estamos no Festival Gastronômico do Qualitito Peva. Hoje é mexicano, então tem tudo de lá. Tá tão gostoso, Jesus! O pior daqui é que dá vontade de comer de tudo um pouquinho, né? Arroz branco, isoto de quinoa, xalapa, chili beans, feijões com pimenta, esse é apimentadinho. O burrito tá sendo feito sem pimenta por causa das crianças. Aqui tem escalope de filé Tex-Mex. Batatinhas fritas. Batatinhas cortadinhas. Nhoque de batata com molho de tomate fresco. Tomates. Olha isso! Cozinha de sierro. A la salsa de marinha. Frango mexicano. Congrio a rieira. Tem os burritos e temos nachos. Eu vou comer um pouquinho de nachos com guacamole. Delícia! A sobremesa de hoje é da festa mexicana. Brownie. Cerveite de creme. Aqui deveria de ter churros, mas já acabou porque as crianças saíram, dá alguma volta. Olha! Torta de chocolate com pimenta. Mousse de tamarindo. Agora eu lembrei do Chaves. Hum! Torta de maçã com chocolate. Pudinho. Caribenho e frutinhas. Já passou do salgado, foi pra sobremesa. E aí? Mousse de tamarindo com o quê? Mousse de tamarindo. E o outro? Pudinho de leite. Mousse de tamarindo. É bom? O Chaves... Muito bom. O Chaves tava certo? Tava certo. É cor de maracujá, com gosto de tangerina. Mousse de tamarindo com ovo de maracujá. Olha a recriação. O tio correndo atrás de todo mundo. A gente tá aqui na noite mexicana. E eles brincando ali, ó. Eles recolhem as bolinhas. E quem o tio pegar, tem que devolver. No final, quem ganha, quem tem mais bolinha. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?